O Centro de Eunápolis realiza a campanha especial no mês do doador voluntário de sangue. Veja aqui agora na tela, balança aí. O Banco de Sangue de Eunápolis realiza a campanha durante toda a semana para sensibilizar a população da importância da doação de sangue. Nessa semana especial, quem doar pode também ter acesso a serviços de beleza gratuitos. Aqui nessa sala, por exemplo, quem vem doar pode fazer as sobrancelhas, cuidar da beleza. O intuito é atrair mais doadores nesse período de fim de ano, quando o estoque fica bem abaixo do normal e a demanda é maior. Na chegada das férias escolares e das viagens, os doadores habituais normalmente desaparecem. E desaparecem exatamente no momento em que mais se precisa de sangue, quando as demandas aumentam, quando as viagens nos colocam em risco de eventos e de acidentes. Então, nesse momento, nós tentamos motivar a população para uma doação pontual e com isso a gente possa conseguir um estoque suficiente para que essa demanda seja suprida nesse determinado momento. Rodrigo nem sabia que estava na semana do doador, mas quis ajudar como já fez outras vezes. Vim aqui fazer o meu papel como cidadão, como ser humano, e fico convite a toda a população para ajudar a doar sangue e ajudar o Hemocentro de Onápolis. Para realizar a doação, é necessário ter idade entre 16 e 69 anos, no mínimo 50 quilos, portar um documento de identificação com foto e estar bem alimentado. Depois de alguns minutos, você pode estar ajudando a salvar vidas. Eu nunca precisei de sangue, mas meu irmão já sofreu um acidente de moto, perdeu muito sangue. E se não fosse o Hemocentro da cidade para estar levando esse sangue até ele, talvez hoje ele não estaria com vida. A coleta é um procedimento muito seguro. Quem ainda não doou, é só procurar o Hemocentro mais próximo e se tornar um voluntário. O Hemocentro funciona todos os dias, de 8 às 18 horas, e em campanhas pontuais também em determinadas regiões, ou seja, em campanhas em outros municípios.